Você foi pagar a sua fatura e não sabe aonde guardou o seu boleto da Memorial Saúde? Está ficando com medo porque não sabe como fazer para emitir a segunda via do seu boleto? Calma, fica tranquilo que nós do Atualizo desenvolvemos um passo a passo muito simples para você. Mas antes de começarmos o vídeo, pessoal, rapidinho, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito o Atualizo a continuar crescendo, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o vídeo então. Vamos lá então, pessoal, passo a passo para emitir o boleto da Memorial Saúde. Bem simples. Para obter a segunda via, vamos acessar o site oficial. www.https.com.br Na tela inicial, baixe um pouco a página até encontrar o menu, com alguns botões de acesso. Clique no segundo via do boleto. Dá uma olhadinha na imagem a seguir. Está vendo a setinha? Clica bem ali onde você está olhando. Agora você vai ter que inserir o número de matrícula, no campo Solicitado. Igualzinha a imagem abaixo. Está vendo aqui a setinha? Bem aqui você vai ter que botar o número da sua matrícula. Na área do cliente, o sistema exibirá somente os boletos em aberto para sua matrícula. Para visualizar o boleto selecionado, basta clicar no botão de impressão. Para imprimir, clique no botão Imprimir Boleto. Com o boleto possuir código de barra, recomendamos não usar a impressão econômica. Se você precisar de outras informações, como demonstrativos financeiros, alterar algum dado, enfim, qualquer alteração ou comprovação do seu produto, você terá que efetuar um cadastro no site. Para isso, basta clicar na página inicial em Área do Beneficiário. E se você tiver um cadastro pronto, é só digitar os seus dados no campo Solicitado. Mas caso não tenha, é só clicar em Cadastre-se aqui. Está vendo bem aqui nessas setinhas? Aqui é para quem não tem cadastro e no outro lado é para quem tem cadastro. Preencha todo o formulado informando os seus dados corretamente e aperte o botão Cadastrar. Agora é só confirmar o e-mail e pronto, você já vai poder acessar a sua área do cliente e ali obter todas as informações que você desejar. Então pessoal, conseguimos te ajudar? Comenta aí! Bom, e se você gostou realmente do vídeo, dá uma ajudadinha na atualizo, deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para nós, tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!